Bom, vamos lá galera, então é o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês como é que eu faço aquele tipo de arte toda colorida, né, o pessoal vem me pedindo muito aí e tal, me chama inbox pedindo pra que eu faça arte pra eles e tal, pra tá levando isso aí pra cidade deles ou pra clientes deles e tal, né, só que pra não ficar puxado, porque eu tenho esse trabalho pra fazer, meus projetos também, então fica ruim eu parar pra ficar fazendo às vezes, então é o que eu não queira fazer, né, preocupa o tempo, né, tanto que eu vou tirar um tempinho agora pra poder estar explicando aqui como fazer esse tipo de arte aí, legal, e muita gente fala assim, pô, eu não tenho computador e não sei trabalhar com coreodraw, né, então eu vou ensinar da maneira mais simplória que tem, maneira mais prática, né, uma linguagem que todo mundo vai entender, principalmente quem trabalha da arte, tá começando agora, vai entender, né, como criar. Então, é assim, ó, o material que vocês vão precisar, a princípio é uma foto, né, que você vai tá querendo fazer, criar, ilustrar ela pra poder pintar um quadro ou fazer um trabalho na rua e vice-versa, né, então uma foto, eu escolhi essa foto aqui de Raul Seixas, né, então eu tô com isso aqui da foto, um papel branco, uma folha aquática aqui, tá, papel branco normal, uma régua, uma fita, e aqui no caso eu vou usar caneta, né, caneta, essas canetinhas aqui, ó, também permanente, mas também tem aí, ó, tem esse tipo de pincel aqui, ó, a venda no mercado aí, ó, tá, pincel carregável, a venda em loja especializada aí. Tá, então, no momento é isso aqui, ó, só precisar de alguma, algumas canetas pra colorir, pra fazer o esboço, pra fazer o trabalho, a criação, né, Bom, eu ia fazer com carbono aqui para mostrar, mas não tem carbono, então vou fazer com lápis. Eu vou ensinar primeiro aqui, como não tem carbono, vou fazer com lápis, ok? Primeiro que eu vou fazer, no caso tivesse um carbono, é colocar um carbono entre essa folha e essa aqui, certo? Mas não tem, então o que eu vou fazer? Lápis aqui, nesse caso aqui é o lápis 8B, entendeu? Eu, melhor, ia usar um carbono, mas como não tem um carbono para mostrar para vocês, aqui eu vou usar o lápis 8B, e até também o macete que vocês vão aprender aí, se precisar usar uma hora que outra, então eu vou pegar o lápis, deixar a ponta assim, porque eu vou utilizar ele assim, ok? O que eu vou fazer então, eu vou calcar o lápis aqui, esse lápis aqui é o 8B, vou calcar aí aqui, como não tem o carbono, vou calcar ele aqui, olha, isso que eu estou fazendo aqui é para que quando eu estiver fazendo o trabalho, saia na outra folha branca ali, o trabalho livre, entendeu? Entendeu? Vocês vão entender. Vou fazer mais ou menos aqui, porque senão não falta o tempo, o vídeo vai ficar complicado demais, olha, mas vocês vão entender, no final que eu terminar, eu vou fazer... ok, pronto, quanto mais você preencher aqui com o lápis, mais detalhe, mais forte vai sair o que eu fiz aqui no papel, então tá aí o papel, eu vou juntar as duas folhas, aí eu vou usar a fita, ok? Um pedaço de fita aqui, ó, juntar o papel, colocar os dois para a pele aqui certinho, ó, ok? Aí depois vocês vão estar fazendo a forma que vocês acharem melhor para vocês aí, entendeu? Só vou dar o caminho das pedras aqui, ó, ok? Então tá, aí que vocês tem que ter aqui assim, prestar atenção nesse tipo de arte é o que? Quando você trabalhar com partes geométricas dentro do desenho, o que você não pode perder é a característica e a fisionomia da pessoa, né? Os pontos icônicos da pessoa que ela tem e tal. Aqui no caso, ou seja, ele não está com óculos, mas se eu estivesse com óculos, você iria visualizar ele bem melhor, entendeu? Porque o óculos já fazia parte dele, né? Então tá, o que você não pode perder na pintura é o quê? É os pontos básicos, tipo o ouro. Bom, galera, vamos de novo aqui. O vídeo cortou ali, né? Então vamos lá, de parão mesmo. É... Como eu estava dizendo então, né? O que vocês não podem perder do desenho da foto em si aqui é a fisionomia da pessoa e os pontos básicos, característicos, tipo ouro, nariz, boca, tá? Essas coisas aí que vocês não podem perder e procurar evitar que distorça, né? Na hora de ir fazendo aquela parte geométrica e a coloração. Tá, então como eu estava explicando, vocês não podem perder o ponto básico, tipo ouro, né? Então, o que acontece? Eu não trabalho com curva, eu trabalho só com retas aqui, por exemplo, ó. Eu venho aqui, faço a parte aqui, separe cada parte, né? Aí sempre que você vai ter tom escuro e claro. Ok? Então, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Tá vendo aqui? Tá marcado já aqui. Marquei aqui a sobrancelha. Vou marcar outra sobrancelha ali, ó. Aqui é a parte mais escura da sobrancelha que eu tô marcando, ó. Ó. E aqui é a parte mais clara que tem aqui, ó. Certo? Ó. Então, aqui não pode perder isso. Ó. Aí, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Tem uma sombra aqui, pequena aqui, ó. Dessa parte mais escura, não tá batendo sombra. Desse lado mais luz. Então, na hora que tiver cor do lado, o que acontece? A parte mais clara. Procurei jogar uma cor mais clara, pra que acompanhe volume, entendeu? O rosto. A pintura todas aqui não se chapalha. Mas você consegue passar mais detalhes, né? Delinear melhor. E esse tamanho com cores geométricas, né? Tá. Então, vamos lá. Marcamos aqui, ó. A parte mais escura. Ó. Não tem segredo, ó. Ó. Vocês conseguem ver aí? Conseguem ver ou não? Dá, a gente marca, ó. Ó. Procure sempre buscar a sombra aqui. Onde tiver sombra, joga uma cor mais escura, pode agarrar tom sobre tom. Mas pode jogar um verde claro, pode jogar um verde mais escuro, ou um azul. Entendeu? Pra que dê sombra e luz. Ó. Tô sempre buscando os pontos base aqui, ó. Que é pra não perder o rosto do Raul Seixer. Pra que ele não fique distorcido e fica aparente do Raul mesmo, entendeu? Ó. E a folha de baixo, ela sai mais limpa. Você tem uma visão melhor, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí já. É porque o lápis aqui se torna mais claro, né? No carbono ficaria melhor. A ouro e nu aqui de perto dá pra ver. Não sei se daí dá pra ver. Não sei se daí dá pra ver. Mas então, é isso aí, tá vendo? A ideia da folha aqui é essa. Beleza? Ó, então, outro exemplo, ó. Aqui ele tem a sombra aqui, ó. No pescoço dele aqui, ó. E ele tem o gogó aqui, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai e salientar o gogó. Ó. Certo? A parte geralmente que você vai colocar ali, você pode escolher, mas procura sempre acompanhar a anatomia. Entendeu? O formato daquilo que você tá marcando ali. Ó. A orilha. Certo? Bom, vamos aqui, ó. Aqui eu posso jogar uma sombra escura daqui, aqui, ó. Ó. Tudo esse pedaço aqui, ó. Eu posso jogar outra coisa. Na hora que eu tirar o papel, vocês vão ter uma visão melhor, mais limpa ali. Ó. A sombra aqui da camisa com o pescoço. Eu vou fazer o quê? Vou marcar a sombra da camisa, a do pescoço, ó. Certo? Sempre em retas. Sempre em retas. Ok? Ó. Pode fazer o quê? Não precisa necessariamente puxar só uma cor, ó. Tá vendo? Pode usar a cor. Vou passar a cor. Isso já vai se manter a cor. É. Tá vendo? O quê? Agora eu vou passar a cor, ó. Inscreendo. Que? eu vou colocar o meu cartão Tá vendo? Ó, procura manter as partes mais escuras, mais claras, ó. Não. Aí, quanto mais detalhes você quiser passar por exemplo, pode passar, né? Ó, vamos subir o cabelo aqui, ó. Certo? Ó, no cabelo, vamos lá, vamos trabalhar com o túnel aqui do cabelo, ó. Trabalhe com o reto, não precisa ser perfeito, pode ser irregular, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó. Só procura não perder a aparência dele. Pra ver se você está retratando. Ó. Ok? E depois na hora de ficar pintando lá, você pode dar uns traços assim ó, fazer outro Ok, ó, beleza. Peguei os pontos que eu preciso para fazer a arte, tá vendo aqui? Então o que eu vou fazer? Olha lá. Vou ver se vocês conseguem ver melhor aqui. Aqui já parece ele mais limpo, ó. Ok. Não sei se vocês conseguem ver aí. Bom. Deu para ter uma noção, né? Ok. Conseguiram ver aí. Então esse é o esboço. Daqui a pouco eu vou mostrar a parte do coração. Então vamos lá galera, da continuidade aqui naquilo que eu havia dito para vocês, né? Vamos colorir. Bom, agora é hora de usar a régua, né? Para quem não tem prática de fazer reta, fiz a régua aí. Quem não tem prática, não precisa usar régua, ok? Tá, então vamos lá. Como eu havia dito lá no outro vídeo, que procurar deixar uns tons claros aqui, onde dá mais luz, entendeu? E trabalha de tom sobre som, né? No caso aqui, vou deixar branco, né? Com esse espaço aqui. Vou deixar branco esse espaço aqui. Então vamos começar pelo tom mais claro aqui, que é o amarelo, né? Então eu vou dar uma sombra aqui, ó. Em cima do... Deixar esse branco aqui com volume e eu faço uma em baixo aqui, tá? Então vou pintar o amarelo. A régua nessa hora é bom para isso, ó. Né? Para quem não tem prática aí, vai você utilizar uma régua aí para estar fazendo aí os traços bem mais geométicos lá. Ok? No meu caso aqui, eu vou fazer um... Para ir mais rápido. Certo? Não sei se dá para vocês verem. Então eu vou pintando aqui, ó. Amarelo. Certo? Isso aqui, gente, é só para ter um layout e tal, né? Para ter uma prévia de como vai ficar. Acho que lá na pintura. No meu caso, eu consumo muito pintos de tela. Ok? Eu aconselho de usar o computador, porque o computador é muito mais rápido, entendeu? Eu trabalho com coreodraw. Você pode fazer vários ensaios de cor. Se você não gostou, de repente, do amarelo, você pode substituir por outro tom, entendeu? E fica mais fácil. Se você trabalhar com tinta aqui, o que acontece? Que é fazer um... Ocupar mais espaço e fazer coisa mais demorada e fazer mais sujeira e tal. Então, na caneta, você pode usar lápis de cor também, né? Então, vamos aqui, ó. Aqui eu vou colocar... Espera aí. Um naranja aqui, ó. Aí eu... É bom sempre pegar a foto de referência, deixar a foto de referência para tudo, ó. Porque, como é muito traço de homéster, que pode ser só iguais, acaba dificultando um pouco. Então, eu vou deixar essa parte aqui mais clara, branca. Essa parte aqui mais branca também, tá? Então, ó. Para dar profundidade no naranja, eu vou fazer aqui, assim, ó. Ó. Certo? Bom, vou escolher aqui também, ó. Vou colocar aqui também. Posso repetir coisas? Posso. Nesse caso aqui, vou ter que repetir mesmo porque... Temos pouca caneta aqui, poucas coisas, entendeu? No computador, não. Tem uma gama imensa ali, de... De paleta de cores ali. Então, o computador é bom por isso, né? Facilita aí, além de fazer um trabalho na grinta, né? Então, se eu for pintar, vai demorar, entendeu? Mas eu estou só mostrando aqui, ó. Para vocês tenham a noção. Tá ok? Ó. Vou fazer aqui, ó. A parte do orifício do nariz aqui, ó. Vou deixar preto mesmo, porque é bem escurão lá, ó. Mas não precisa estar jogando com preto. Posso usar só com a escura. Aqui, ó. Vou deixar preto também, porque são as partes escuras lá. Pode trabalhar com outras cores. Vou dar o marrom aqui, o marrom. Marrom. Ó. Vocês querem ver que elas confundem que quase todas elas são bem escuronas mesmo. Ó, o marrom é quase preto. O computador é bom por isso, que no computador você consegue fazer. Não vai dar para ter uma noção aí, né, galera? Ó. Vamos fazer um outro olho aqui. Vou mostrar um pouco o processo aqui. Ó. Para vocês terem uma noção aí de que... De como vai ficar o desenho. Vou procurar puxar mais aqui agora com os traços aqui, ó. Vamos lá. 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 É que eu estou repetindo coisas pequenas, é que eu vou repetir muito mais coisas que eles lê, viu? Aí na hora da escolha das cores ali, a parte de cores que vocês forem escolher ali, aí fica a gosto de vocês, mas é aquilo, sempre procura trabalhar com os tons pra que combine ali e tal, o portal utiliza lápis de cor também, é só pra ter um expulso que você está fazendo na rua, trabalha, se for o cara que tem que trabalhar na rua ou até mesmo pra poder confeccionar na tela, mas eu aconselho vocês a usar o CorelDRAW, não tem muita complicação não, entendeu? Tem muito tutorial que ensina a fazer, a fazer, a mexer com o CorelDRAW, e tem tutorial também que ensina a fazer esse tipo de trabalho aqui ó, vou passar depois o link pra vocês ali, certo? a gente foi de outro tom que não amarelo também, vai amarelo de novo, ele vai amarelo de novo, Vamos lá. Vamos lá. Tá, galera? Então, mais ou menos isso aí, pra vocês terem uma noção aí. Depois eu vou dar uma pausada aqui agora no vídeo. Aí eu vou estar fazendo ele mais com calma ali. Eu vou postar ele já pronto pra vocês aí. Tá? Mas é isso aí, ó. Tem que saber trabalhar. A sombra aqui é bem escurona. Pode usar o preto? Pode usar o tom, né? Sinceramente o preto. Pode usar uma porra escura, mas o tom. Aí fica a gosto de vocês. Certo? Só tô fazendo uma noção. Eu gosto de vocês terem uma ideia aqui de como... Vamos ficar ali, ó. Tá, o que eu falei? Você não pode perder os pontos do rosto, ele é característico, né? Quando a pessoa olhar, se identificar que realmente é o personagem. Eu acho que a pessoa ficou bem preto, né? Porque o traidor está super se confundindo, ele paga. Bom, esse aqui não é pra quem tem computador, né? É bem arcaico mesmo. Esse aqui é bem na moda antiga mesmo. Tá? Ó. Sete. Tchau. Tchau. Tchau.